Pra minha boca, eu acabo entrando bem. Vocês dois vão ficar parados aí vendo um amigo ser esmigalhado assim? Não, Bolão. Nós vamos fechar os olhos. Eu já estou cansado de ser o bonzinho. De agora em diante, vou ser muito cruel. O que você diz, Bolão? Talvez fosse melhor a gente se entregar. Eu devia lavar a sua boca com sabão por dizer uma coisa tão horrível. Este mundo é pequeno demais pra mim e essa formiga atômica. Eu vou desafiá-la para medir as nossas forças. Tá legal, tá legal, Sr. Dinamu. Eu aceito o seu desafio. Mostre a sua força. Eu vou lhe dar dois minutos pra sair da cidade. Eu admiro um jeito de nariguda. Pare com isso, formiga atômica. Você está esticando mais do que é possível. O que é que acha de receber uma... sim? Bom, eu acho que com essa se encerra o caso do Sr. Bolão. Poxa, Bolão, você está um bocado engraçado. Você está bem? É claro que estou. Bem. Pra mim chega. Nós nos entregamos, Sr. Formiga Atômica. O senhor é mesmo demais. Levei gente pra prisão onde é seguro. E com muito prazer, meus senhores. Graças a você, formiga atômica, o Bolão não vai tentar fugir da prisão novamente. Por que diz isso? Toda vez que ele fica indócil, colocamos uma formiga em sua cela. Não existe uma formiga por aqui que tenha medo dele agora. Veja você mesmo. Tirem isso daqui, socorro! Socorro! Deixa daí e lute, Sr. Corrado. Você não é de nada. Vá lutar com alguém do seu tamanho. Socorro! Eu já vi tudo, diretor. Pode dizer que foi preciso uma formiga pra acabar com o formigamento dele, não é verdade? Ai, ai, bom, adeus, Sr. Diretor. Até logo, formiga atômica. Lá vai, a triônica! Eu gostaria tanto que ele usasse a porta como todo mundo. Mais um dia rotineiro na vida da triônica, a formiga atômica! Que tal? Que tal?